Lili, 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 eu quero ver você Lili, 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 eu quero te conhecer Lili me faz bem, me faz viver a hora Conversa docemente, me encanta, me fascina Lili mora longe, em outro continente No Oriente Médio, garota que me entende Lili, Lili, espere, eu vou te ver Lili, espere por mim Lili, 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 eu quero ver você Lili, 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 quero te conhecer Lili mora longe, em outro continente No Oriente Médio, garota que me entende Lili, espere, eu vou te ver Lili, espere por mim Lili, 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 eu quero ver você Lili, 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 eu quero te conhecer Yeah, yeah, yeah